Vixe, acho que eu estou esquecendo de alguma coisa. Ai meu Deus do céu, o aulão de Promob que eu prometi para os meus alunos. Aula de projetos em 3D. Deixa eu correr, eu acho que vai dar tempo. Eu vou dar o meu melhor, vai ser o melhor, vai ser a melhor aula de projetos em 3D já vista nessa internet. Aula de projetos em 3D. Eu estou super atrasado, amanhã já é terça-feira, eu tenho que preparar o aulão sobre projetos em 3D para passar para os meus alunos amanhã terça-feira. Inclusive, você que ainda não é aluno, se você quer pegar um aulão de projetos em 3D gratuito, aparece amanhã aqui no meu canal do YouTube. Você vai pegar um aulão gratuito. Depois, infelizmente, você não vai poder assistir mais porque não vai ficar gravada essa live. Essa live vai ser editada e ser colocada dentro da escola do marceneiro. Então, não perde. Aulão ao vivo, gratuito amanhã, terça-feira, dia 20. Amanhã, dia 20, terça-feira, às 20h30. Cola comigo para você aprender a fazer projetos em 3D, melhorar o atendimento e as vendas dos seus serviços.